Tire seus olhos dos meus Eu não quero me apaixonar Ficou em mim um adeus Que deixou esse medo de amar Eu já amei uma vez e senti A força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não olha assim, não Você linda demais Tem tudo aquilo que o homem procura Em uma mulher Não olha assim, não Não olha assim, não Você linda demais